Bom, jogadores que sofreram lesão, uma infelicidade, a gente não queria que acontecesse, fizeram falta, né, mas os que entraram deram conta do recado, como a gente havia falado, a gente tinha certeza que quem entrasse no lugar ia dar conta do recado, porque estava preparado. Bom, a gente fica ansioso, né, para saber logo se vai jogar ou não, se eu não me engano agora o Matheus está suspenso e a gente quer treinar, é nosso trabalho, né, a gente precisa trabalhar e se a gente for jogar ou não, a gente tem que dar conta do recado, porque querendo ou não é nosso trabalho. Bom, é a primeira vez que eu estou indo para lá, eu nunca fui para lá, mas todo mundo fala que o jogo lá é mais pegado, é mais forte mesmo e a gente está preparado para qualquer coisa, né. Até o seu. Também. Murilo, boa tarde. Essa questão da ausência do Cancian, né, mais uma vez o meio campo vai ter que ser modificado, né, volta o Tizen, mas o Cancian está fora. E o meio campo é uma arma que o Rodrigo gosta muito de usar, porque por ali passa o maior tempo de bola, fica no meio campo do Botafogo, onde o Botafogo consegue criar jogadas. Saindo o Cancian, que também é um volante, que tem a qualidade da saída de bola, como é que fica aí quem for entrar? Dá para jogar você, o Carlos e o Tizen, por exemplo, tomando por base o jogo passado, onde você e o Carlos atuaram? Bom, ali é decorrer do campeonato, campeonato longo, né, a gente sabe que vai acontecer suspensões, lesões, isso daí é normal, qualquer campeonato tem. E a gente deixa para o Rodrigo fazer a escolha, o que ele escolher, a gente tem que se adaptar o melhor jeito possível, mais rápido possível, a forma que ele escolher para a gente jogar. E a gente não liga para isso não, qualquer um pode entrar ali no meio e dar conta do recado. O fato do Botafogo ter empatado contra a equipe do Tom Benci em casa, na última rodada, isso faz com que a obrigação em busca de uma vitória no sul do país, ela tem que ser tratada dessa forma, não só como o empate está bom, por conta de perder dois pontos em casa, tem que recuperar esses dois pontos fora, e por isso a vitória lá é fundamental? Não, a gente não vê dessa forma não, a gente viu o resultado aqui em casa bom, foi um bom resultado, que nos manteve líder e sempre estar somando é importante. Claro que a gente queria a vitória, a gente buscou a vitória, mas infelizmente não deu, então a gente vai lá para a Erechim com o mesmo pensamento, de buscar um pontinho, voltar com o ponto, sendo o empate ou a vitória, está tudo bem. Em relação ao grupo muito confuso, tudo muito embolado, você pega o último colocado, ele tem dois pontos para entrar no G4, como é que está sendo a conversa entre vocês jogadores e comissão técnica a respeito desse grupo confuso, desse grupo que está todo aí embolado, onde os times estão próximos em questão de pontuação, para que o Botafogo consiga o quanto antes alcançar o objetivo, já foi feito um plano de metas, quantos pontos precisa para se classificar? Então, por isso a importância de estar sempre pontuando, tanto em casa quanto fora de casa, a gente precisa sempre estar pontuando. Nosso plano é ficar no G4 ali, buscar a classificação e se possível em primeiro e em segundo, para poder decidir os jogos de mata-mata em casa. Você treinava com o profissional no Paulistão, mas não era relacionado para as partidas, mas conviveu com aquele grupo. E no Campeonato Paulista desse ano, até o Samuel em algum certo momento veio aqui, que a gente cobrava muito a primeira vitória fora de Ribeirão Preto. O Botafogo tinha um bom aproveitamento em casa, mas fora foi vencer só contra o Red Bull na penúltima rodada da primeira fase. E novamente o Botafogo vive um capítulo parecido, não conquistou uma vitória fora de Ribeirão Preto. Isso também não incomoda vocês, ou vocês têm essa preocupação de vencer também fora de casa? Não, a gente não fica se fazendo pressão por vitória fora de casa, não. Todo jogo a gente busca vitória, mas vai chegando, a gente tem que se adaptar ao jogo, a gente joga o jogo. Se no final do jogo a gente não tiver feito gol, não precisa sair desesperado, a gente não tomou também. Então é melhor um ponto do que nenhum. Tchau!